Enigma do Oriente Opção 1, a mãe e a Sam Opção 2, a mãe e o Shun Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Ogum Opção 4, Oxóssi Para quem nunca teve um relacionamento sério com essa pessoa É um ficante, ou é uma amizade nova, uma amizade antiga Alguém que você quer para a sua vida Lembrando a vocês da nossa promoção de eu respondo as 5 perguntas Por um valor simbólico O whatsapp está na descrição do vídeo, ok pessoal? Está também na tela do vídeo Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção 1, a mãe e a Sam Se essa pessoa que você já teve relacionamento com ela Pensou em você no dia de hoje E com qual energia, como ela pensou em você É muito importante que você pense na pessoa, tá? Que você possa trazer, canalizar a energia dessa pessoa aqui Tá bom? E lembrando que é uma tiragem para várias energias Se não combinar com a sua realidade Se você achar que não é pra você Desconsidere e assista ao outro montinho Perfeito? Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Opção 1, mãe e a Sam Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal Mentaliza essa pessoa Opção 1, mãe e a Sam Se essa pessoa pensou em você Eu quero agradecer no dia de hoje Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo De todo mundo que tem contribuído com o crescimento do canal Pessoal do número 1 Da nossa poderosa mãe e a Sam Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como ela pensou Pessoal, essa pessoa aqui pensou assim, tá? Pensou em você com uma energia de apego Exatamente Se essa pessoa tem muito apego a você É uma pessoa que ela está com o ponto de vista totalmente diferente De quando você estava com ela Essa pessoa aqui hoje não te esquece de jeito nenhum E você faz falta pra essa pessoa aqui Por isso esse apego todo que essa pessoa tem em relação a você É uma pessoa que quando eu perguntei se ela pensou em você As cartas que saíram, na carta 6 de paus Fala que essa pessoa pensa em você ainda com muito desejo, tá? E pensa assim, numa futura movimentação Onde ela possa ter notícia favorável sobre você Ou possa trazer notícias favoráveis pra você Essa pessoa aqui tem amor por você Deseja ter um amor retribuído Essa pessoa aqui hoje deseja sim Tentar te conquistar Porque essa pessoa acredita muito, tá? Que você não a esqueceu E que vocês sim, podem sim Ter alguma coisinha ainda Porque Existem sentimentos de ambas as partes Essa pessoa quando pensa em você também Ela pensa com muito tesão Com muito desejo, tá gente? Essa pessoa está com muito convicta ainda Que você ainda tem atração por ela E isso ela acredita que favoreça muito Para que vocês possam sim ter alguma coisa ainda Porque a atração de vocês parece que era o carro-chefe Da relação Era uma das coisas que marcavam muito É a atração A forma que vocês se entregavam um ao outro Essa pessoa aqui, pessoal Ela entende que vem momentos favoráveis pra você Pra vocês, tá? E ela acredita que ela vai conseguir alcançar o objetivo dela, tá? Que é sim ter uma felicidade com você Ter momentos com você Ela acredita muito no êxito Ela está muito confiante Que você está esperando ela Ou que quando ela aparecer nos seus caminhos novamente Você vai aceitá-la Ou aceitá-lo Adapte a sua situação Mas o mais importante é que essa pessoa vem Pra ter um início com você Porque essa pessoa acredita que você Representa um novo caminho pra ela Mesmo já tendo alguma coisa com você E ela também vê você com bons olhos Porque essa pessoa sabe de todas as suas qualidades, tá? Essa pessoa sabe que você é uma pessoa Que tem sentimentos por ela E você é uma pessoa honesta Então essa pessoa tem essa pretensão De vir, sim, falar com você E ela já pensa nisso Com uma energia muito forte, tá? Essa pessoa aqui Ela tem total convicção Que vocês ainda vão ficar juntos Essa pessoa aqui também Ela acredita que o melhor pra vocês ainda está por vir Ela acredita muito Que vai ter um encontro íntimo com você Que vai realizar o sonho dela De ter você novamente E que vocês vão ter, sim, celebrações Logo, logo Vocês vão estar juntos Comemorando tudo isso Essa pessoa Movida pelo desejo Ela vai agir muito rápido Em relação a você A pessoa está muito convicta Que vocês vão ter, sim, uma nova etapa Pode esperar Que vocês vão ter, sim, um momento favorável ainda Canal Enigma do Oriente, pessoal Trazendo pra você, ó O que sai realmente nas cartas Essa pessoa te deseja muito, gente Pode esperar Ela vai criar uma possibilidade De vocês terem alguma coisa novamente Se é isso que você queria É isso que você vai ter Essa pessoa não vai desistir de você Logo, logo vai ter uma aproximação favorável, tá? E essa pessoa acredita Que ela está fazendo a coisa certa Que é vir novamente até você Na carta 4 de Copas aqui Quer dizer o quê? Quer dizer que essa pessoa necessita De uma mudança na vida dela Porque ela está passando por um grande tédio E você representa essa oportunidade Dessa grande mudança E ela não vai perder essa oportunidade Por quê? Porque ela não quer se arrepender futuramente De não ter aproveitado A chance que o universo A chance que a espiritualidade está dando pra ela Que é de uma reconciliação com você Então Tenha conforto no seu coração Aí se acalma Se acalme Tenha paciência Que o melhor pra você Que o melhor pra você ainda está por vir Na sua vida amorosa Essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo aqui Ainda está muito ligada a você E ela não te esquece de jeito nenhum E com certeza o melhor pra vocês ainda estão por vir Gente Tem muito apego aqui Apego, admiração, vontade de estar junto Você está com tudo E não sabe Então Seja positivo Seja positiva Agradeça desde já a espiritualidade E vamos para o próximo montinho Coloque o seu nome Coloque o seu nome na corrente de oração Para que a mãe Ansan abençoe os seus caminhos Traga pra você prosperidade Amor Saúde Boas vibrações Livramentos E realizações Viva minha mãe Ansan Lembrando a vocês Se não combinou com a sua realidade Participe da nossa promoção Das 5 perguntinhas São 5 perguntas Pelo preço simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo Quero mandar logo o pessoal de Portugal Suíça Suécia O pessoal da França Uruguai Venezuela México Angola O pessoal da Angola participando Valeu Nathalie Nathalie está lá na Angola Participou Gratidão O pessoal do Japão Estados Unidos Como sempre participando muito Califórnia Muita gente ligada no nosso canal E todos vocês do meu grande Brasil Nosso país é o melhor de todos Vamos para a opção 2 A mamãe Oxum Orar Iêê Minha mãe Oxum Vamos ver para a mãe Oxum Para você Que já teve relacionamento com essa pessoa Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como pensou Então traz A energia dessa pessoa para cá Nesse exato momento Se concentra nessa pessoa Vibra A energia dessa pessoa Se você está por aqui Não é por acaso A espiritualidade trouxe você aqui Para que você pudesse ouvir essa mensagem Orar Orar Iêê Mãe Oxum Traz 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 a informação Mãe Oxum Traz a mensagem Para essas pessoas que te amam Opção 2 Mãe Oxum Para quem já teve relacionamento Com essa pessoa Ok Beber minha aguinha aqui Vamos ver a opção 2 Ontem aconteceu uma coisa engraçada Pessoal Teve uma pessoa que pagou para fazer uma consulta Consulta não Era 5 perguntas Aí a pessoa pediu para ver as cartas Eu falo que a resposta é por gravação de áudio Aí a pessoa Não, que eu quero ver as cartas Eu fui, deixei, liberei Aí eu fiz uma leitura A pessoa fez outra Porque ela acha que ela consegue ler a carta Olha isso Aqui eu sigo a minha intuição também A maioria das vezes é a minha intuição Então a pessoa fez uma leitura diferente Eu falei para ela Se você fizer isso vai dar problema A pessoa Não, eu estou entendendo outra coisa Questão A pessoa me ligou ontem 9 horas da noite Apavorada Pedindo minha ajuda Por quê? Eu falei para ela não fazer uma coisa Ela fez Porque ela entendeu Na tiragem que ela viu Que deveria fazer Por quê? Tem gente que acha que já sabe ler a carta Então, gente Isso aqui não é brincadeira Tá bom? Não é brincadeira Eu sigo a minha espiritualidade Não é apenas um cursinho Que muita gente fala Não, o curso é maravilhoso Ensina tudo Não ensina tudo, não Se você não tiver o dom Não estou falando que você não pode fazer um curso Pode sim Mas tudo é dom Aprenda isso Os entendidores vão entender Vamos na opção 2 Amanhã o churro Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Essa pessoa que você teve relacionamento com ela Pessoal, essa pessoa aqui Pensou sim em você Pensou na verdade na briga que vocês tiveram Pensou realmente na estagnação que está a vida de vocês Muitos aqui estão afastados Querendo estar juntos Tanto você como essa pessoa aqui Tanto você como essa pessoa aqui Houve uma briga Com certeza houve uma separação aqui Essa pessoa hoje pensa em você Com uma esperança que vai dar tudo certo ainda Que como recompensa do esforço que ela vai fazer Vocês vão fazer as pazes E vocês vão se entender Essa é a esperança dela Ela acredita ainda Que vocês possam ter uma reconciliação lá na frente Essa pessoa aqui Quando se afastou de você É uma pessoa que se afastou sentindo amor Por isso ela sente a necessidade De renovar a vida ao seu lado Essa pessoa aqui Ela vai deixar o passado para trás Seja lá o que tem acontecido Que vocês brigaram, se separaram Essa pessoa quer esquecer isso para quê? Para trazer uma felicidade para ela e para você Ou seja, para a maioria das pessoas aqui Ainda haverá uma reconciliação Eu falo para você o seguinte Essa pessoa quando pensa em você Ela pensa com uma energia de trazer uma notícia Que possa trazer uma estabilidade Para que convença você a ter uma reconciliação com ela Essa pessoa aqui pretende sim Aguardar uma oportunidade para colocar os planos Que ela tem em prática Para que vocês possam ter uma resolução De um problema que aconteceu E sim Que vocês possam ficar juntos sim E acabar de vez com essa finalização Por quê? Quem escolheu esse montinho está cada um para um lado Tá bom? E aqui é necessário ter uma mudança Para que vocês possam ficar juntos Mudança de atitude Mudança de pensamento Mas é de ambos A mãe Oxum fala que ambos estão errados Ela manda dizer para você que está vendo esse vídeo Que ninguém erra sozinho Ok? A mãe Oxum também fala o seguinte Essa pessoa está pensando muito em você Chega a sugar a sua energia Por isso que você também está tão ligado a ela Ou a ele Ok? Essa pessoa hoje está com total arrependimento Por alguma coisa que possa ter feito a você Pensa muito em você E quer mudar essa situação Essa pessoa aqui Ela vem até você Trazendo uma notícia inesperada Aonde haverá um reviravolta Se você não está com essa pessoa Haverá uma reviravolta E vocês vão estar juntos novamente Aonde vocês vão sim ter uma estabilidade Vão ter uma clareza E a paixão vai falar mais alto E esse momento duro Difícil que está passando Irá realmente ser finalizado E vocês vão sim Ter de novo um matrimônio Para a maioria das energias Reconciliação Amor Noivado Casamento Essa pessoa tem um amor por você verdadeiro E ela vem para você Se não bater com a sua realidade Não é para você É para uma outra pessoa Desconsidere Afinal São milhares de pessoas assistindo esse vídeo Então entenda Preste bem atenção Esse relacionamento que você dá com um perdido Não acabou Haverá um reviravolta Essa pessoa volta para você Volta te valorizando E volta realmente sendo Um ser humano melhor E trazendo para você mais clareza Mais honestidade E também querendo seu perdão Canal Enigma do Oriente Opção 2 A Mamãe Oxum trouxe esse recado para você Seja grato Seja grata A Mamãe Oxum Coloque nos comentários O seu nome Nome das pessoas que você gosta Coloque os seus sete pedidos Cinco pedidinhos Para a Mamãe Oxum Peça cinco coisas Para a Mamãe Oxum Que uma delas Ela vai fazer para você Com mais rapidez Eu confio e acredito Você acredita Quem acredita Coloque nos comentários Tá bom Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Lembrando a vocês Da nossa promoção O Whatsapp está na tela do vídeo Onde respondemos Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Tá bom Resposta Via gravação de áudio Pelo Whatsapp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Quero mandar alô Para o pessoal De Recife Goiás Goiânia Bahia Salvador Mato Grosso do Sul Mato Grosso Pessoal de Vila Velha Pessoal do Rio de Janeiro São Paulo Pessoal da onde? Deixe-me ver aqui Porto Alegre Pessoal do Acre Natal Pessoal de Natal Presente em massa No canal Pessoal da Amazonas Pessoal da onde? Deixe-me ver Pernambuco Pessoal do Ceará também Alô Fortaleza Muita gente Santa Catarina também Gente, gratidão Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Opção 3 A opção do nosso querido Poderoso, maravilhoso Pai Algum Pessoal Mentaliza a sua vida Vamos ver com o Pai Algum aqui Nesse exato momento Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Como ela pensou Viva Pai Algum Lembrando que a opção 3 São para pessoas que nunca tiveram nada Com esse ser amado Viva Algum Viva Pai Algum Mentaliza aí pessoal Traz Traz a energia dessa pessoa Para cá E vamos ver Vamos ver Vamos ver a energia dessa pessoa Em relação a você Se ela pensou em você No dia de hoje E como pensou Viva meu Pai Algum Para você que nunca teve nada Com essa pessoa Tá pessoal Não esquece Não esquece Não esquece Que é para você que nunca teve nada Ok Mentaliza Mentaliza essa pessoa Essa amizade nova Essa amizade antiga Esse crush Você fica de vez em quando Bom Sem mais delongas Você que escolheu a opção 3 Igor Essa pessoa pensou em mim hoje Como pensou Essa pessoa pensa em você sempre Essa pessoa aqui tem muitos sentimentos por você Ela tem uma admiração incrível por você Essa pessoa tem desejo Essa pessoa É uma pessoa com muita sabedoria Ela sabe de todas as suas qualidades Ela sabe do seu encanto Por isso que vem uma plenitude entre vocês Vocês tem uma 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 sincronia muito forte Você e essa pessoa Viverão momentos felizes Tá Uma integração maior Eu vejo vitórias Eu vejo vocês realmente Tendo uma oportunidade sim De De ter um movimento total Essa pessoa aqui hoje Ela realmente Já tem um apego por você E ela vai aproveitar essa oportunidade Essa pessoa aqui Ela quer você Tá Ela quer você Quando você não está perto Ela sente saudade Quando você não está perto Essa pessoa Fica meio fora de rumo Entendeu A conexão de vocês De novo Vou repetir É muito forte Você representa pra essa pessoa aqui Um amor realizado Uma chance de amar Uma chance de viver O relacionamento Que ela sempre quis Por isso Essa pessoa aqui vai se permitir Esse envolvimento com você Para que vocês possam sim Passar para um outro patamar Para vocês possam sim Ter umas realizações juntos Sabe Essa pessoa aqui Essa pessoa aqui vem ofertando Uma estabilidade pra você Uma segurança afetiva Aqui essa pessoa Vem querendo uma relação Sólida Uma relação Com estabilidade Sem perceber Essa pessoa vai se envolver Com você totalmente Essa pessoa vai querer Viver o agora Sem querer pensar em nada Sem fazer muitos planos Sem viajar muito Essa pessoa vai querer sim Um momento Ela vai viver o momento Porque ela já perdeu muito tempo Imaginando coisas Fazendo planos Que não aconteceram Então com você Essa pessoa vai fazer diferente Ela está estudando sim Esse relacionamento de vocês Ela está vendo se vale a pena Se relacionar com você Se não vale E quando ela faz Essas comparações aí O desejo só aumenta Quando ela começa A pensar Se vale a pena Dar vontade de se envolver De cara Por quê? Porque você já está Dominando o coração Dessa pessoa Você já tem um lugar cativo No coração dessa pessoa Além do desejo Do tesão Essa pessoa aqui Vai te mandar uma notícia De uma mensagem Querendo realmente O envolvimento Querendo sair com você Querendo bater papo Por quê? Porque você traz alegria Para essa pessoa Você traz a sorte grande Essa pessoa vai se declarar Para você Porque essa pessoa Já tem amor por você Basta ela ter certeza Do que ela sente Para ela poder te falar E logo logo Ela fará isso Vai se declarar para você Então não se assuste Quando essa pessoa Vier a falar com você Vier se declarar A espiritualidade Está trabalhando A seu favor Sabe por quê? Chegou a hora Merecida De você ter esse grande amor Que você tanto quer Algumas pessoas aqui Nem queriam se envolver Tanto Mas já está envolvida Ou envolvido E daqui você não sai Entendeu? Até porque vocês têm Conexões de outra vida Ok? Fica a dica aí Não sei o que estou falando Pai algum que trouxe Essa mensagem para você Coloca nos comentários Os seus pedidos Para pai algum O seu nome Para participar Da corrente de oração A sua gratidão Por ele estar trabalhando A seu favor Nesse amor aí E eu confio E acredito Que a sua vida amorosa Vai dar um boom Vai para outro patamar aí Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero agradecer A você que está Botando like aí agora Obrigado pelo like Estou de olho E você colocando like aí Você que está escrevendo aí Está botando esse coraçãozinho Obrigado Gratidão 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 Vamos para a opção Número 4 Pai Oxóssi Quero agradecer A você que está Compartilhando esse vídeo aí Você Você faz a diferença Para o canal Vamos ver com o Pai Oxóssi Aqui Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje E como pensou Pessoa Número 3 Está delícia A pessoa está pensando Bem mesmo Vamos ver o número 4 Aqui Para você que nunca Teve nada Com essa pessoa Se essa pessoa Vai pensar em você No dia de hoje E como vai pensar Canal Enigma do Oriente Obrigado a todos Que estão se inscrevendo Todo mundo Que tem deixado o like Todo mundo Que tem ativado O sininho Muito obrigado aí Pela sua consideração Ao canal E pela sua confiança Vamos ver aí Salve Pai Oxóssi O que Arô O que Caboclo Salve Pai Oxóssi Será que essa pessoa Aqui vai se envolver Com você Bom Se essa pessoa Do número 4 Pensou em você No dia de hoje Pessoal Essa pessoa aqui Pensou sim em você Ela pensou em destravar Ela pensou em se envolver Essa pessoa Sente até ciúme de você É uma pessoa que Hoje Ela quer uma segurança Ela quer uma estabilidade Para a vida dela E quando ela Pensa nisso Dá vontade de destravar Fazer logo O que ela tem que fazer Para poder ter você Por quê? Porque essa pessoa Ainda está com um pouquinho De medo de se envolver Mas logo ela vai escolher E vai se permitir Vivenciar Ela vai ficar Entre você e o medo Adivinha quem ganha Você ganha Por quê? Porque essa pessoa aqui Gente Hoje, hoje Essa pessoa hoje Vibra A vontade de mudar Ela está fazendo Está passando Por um momento de reflexão Por quê? Porque o coração Está apertadinho E ela não sabe o que faz Se se entrega a você ou não Só que ela já está entregue Tá? Ela sofreu muito Em outros relacionamentos Por isso que ela é Um pouquinho tartaruga Mas ela vai destravar agora Vai se permitir Se envolver Vai demonstrar amor Vai demonstrar tudo O que ela quer Ela vai realmente Demonstrar que ela tem Um coração bom E que ela quer você E que vocês sim Vão passar para outra situação Para outro patamar Um envolvimento melhor Mais delícia Aqui eu vejo que essa pessoa Estava estagnada Paradinha Mas agora Ela vai destravar Ela teve esse tempo Para ela mesmo Para ela poder Refletir o que ela quer E quando ela resolveu Quando ela saiu Dessa situação De reflexão Adivinha o que ela vai fazer Ela agora já saiu Agora ela vem Querendo sentido novo Na vida dela Ela vem para cima De você Haverá uma reviravolta Se você não está com essa pessoa É por pouco tempo Vocês vão se envolver Vêm vitórias para você Essa pessoa Sabe que você é o caminho certo A partir de agora Ela vai demonstrar mais desejo Vai querer te conquistar Vai querer demonstrar O que está sentindo Vêm vitórias para você Vem o reconhecimento De todos os seus valores Através dessa pessoa Depois que você Tanto lutou Tanto quis Agora essa pessoa Vai destravar totalmente Essa pessoa vem Vem com muito desejo Vai acontecer Uma ocasião Não esperando Essa pessoa vai te convidar Para vocês saírem Muita atração sexual Essa pessoa vem Com amor Vem com leveza Vem trazendo alegria E vai te fazer um convite Para vocês saírem Tá gente Aquele convite quente Aquela coisa deliciosa Aquela coisa que Você deve estar rindo agora Fala a verdade Aquela coisa que você está querendo Ai meu Deus Vai acontecer E não demora Agradeço a Pai Ochoce Por estar trabalhando A seu favor Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Esse é o pensamento Dessa pessoa Em relação a você Gostou? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal E compartilhe o sininho Enigma do Oriente E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti